Salve, salve, Projeto Voz da Favela, DJ Rafinha, Zila, Fábrica de MCs, Produção Caial, Ima Grinta na Casa, RDL, ZLO. Desacreditaram, eu cheguei pra ficar, eu vim lá da capela, cresci escutando Danilo e Fabinho e MC careca. Pra quem me critica, nem doibop, meia dúzia de pela, sou cria do gueta, eles me consideram a voz da favela. MC barriga, funk consciente, nada de ostentação, ventra trabalhada, ideia bolada, pra te passar uma visão. Abrindo sua mente, te alertando, não caia na tentação, carro, puta, grana, droga, chapa. Te ver, deu mundo de ilusão, mano, eu tô no microfone, é tudo no meu nome. Tô honrando minha família em meu sobrenome, então se ligou de pisa que a bala come. Tô entrando na tua mente, através de um fone, residência dos loucos, ZNO. Os bebentos fumam, cocheiram pó, se você se fuder, ninguém vai ter dó. O jogo começou, que venço melhor, curtindo um pancadão, tô com os aliados. Família reunida, time formado, suando a camisa, tô preparado, tipo o Lucius Lion. Quero meu reinado, represento minha gangue, destilado, bebendo Red Bull, drink destilado. Nego fala pra caralho, eu sigo trepa no calado, pra alcançar minha meta o que eu tenho almejado. Caião no beat, quebrando no trap, é ninja, headshot. Chego pesado, desferindo o verso, tiros de Glock. Tô pelas ruas, fazendo meu corre, não pago de lock. Território 13, zona noroeste, não entre em choque. Caião no beat, quebrando no trap, é ninja, headshot. Chego pesado, desferindo o verso, tiros de Glock. Tô pelas ruas, fazendo meu corre, não pago de lock. Território 13, zona noroeste, não entre em choque. Ligado nos bicos, só eu de Tandera, eu sou só eu de gato. Tô sempre atento com o Zé Polvinho, tô de olho nos ratos. Solto o tambor pra mina rebolar, coisa de favelado. Repito pra quem quiser escutar, que eu sou favelado. Tô com meus manos, R, D, L, minha área é muito foda, fábrica MC. Lembro quando era pivete, colando nos bailes. Todos aqueles momentos que eu não esqueci. Quero me divertir, também ir e vi. Pra dar tranquilo dentro da minha comunidade. Esquecer por um momento todos os problemas. A maldade, o desemprego e a desigualdade. A cidade é nossa, tá tudo dominado. Na Baixada Santista, também quero o grana ser valorizado. Ter vida de artista, a nossa banca trabalha dobrado. Fogando as conquistas, eu te avisei, não desacredita. Meu bonde tá na pista, chegando no baile no fim de semana. Naipe, camisa de time. Olha o Zila, mete a picadilha, só usa camisa de time. Mas deixa um salve pra molecadinha, nunca se iluda com crime. E o moleque inocente, cadê? Esse foi seu regime. Caio no beat, quebrando no trap. É ninja, headshot. Chego pesado, desferindo o verso. Tiros de Glock. Tô pelas ruas fazendo meu corre, não pago de lock. Território 13, zona noroeste. Não entre em choque. Caio no beat, quebrando no trap. É ninja, headshot. Chego pesado, desferindo o verso. Tiros de Glock. Tô pelas ruas fazendo meu corre, não pago de lock. Território 13, zona noroeste. Não entre em choque. Tiros de Glock. Tiros de Glock.